Música Candidato Presidente da República Francisco Guterres Luolo Congratula Presidente da República Eleito José Manuel Ramos Horta A foi encontrada em votos se apuramento municipal na diáspora russa está remata A tudo provisoriamente, candidato ao número sorteio Ida José Manuel Ramos Horta Eleito no número Presidente da República no período Tinan Lima Também, candidato ao número sorteio Rua Francisco Guterres Luolo Manifesta a decisão Povunian No Música congratula o povo timor-leste Nebeho Matenek Garantem a fato em paz na estabilidade durante a eleição presidencial Resultado provisoriamente, eleição presidencial segunda ronda A tudo anacatá, doutor José Ramos Horta Makasei Sae, Presidente da República no período 2022-2027 Nema com vontade, povo unia Expressa, lhe use o boletim de voto Direito político no democrático Ida Nebe Garante, use a Constituição da República A o cimo resultado, eleição segunda ronda Rolara Hakmatek No Hoc Solo Tamba, povo raça Iqmakalili Nenia, Presidente da República Batinan Lima, do Irmã Parabéns, ba doutor José Ramos Horta Presidente eleito Ba mandato 2022-2027 A o apela, ba povo tomac A o cimo resultado, o seu eleição presidencial 19 de abril 2022 O lara Hakmatek No Hoc Solo A tudo ita roto Bele Moris na fatiga O paz No estabilidade Desenvolvente Nenia, Raidobin No Hacai Moris Díag Ba emor o doutor No hamete justiça social Francisco Guterres Loulamos Agradece a força política Que aliado Sir Nebe Durantene For o apoio Baninha Candidatura Mas que la consegue Getem Vitoria Su decisão povo nian A o aproveita Loro Olin Codiratou agradecimento público Ba secretário-geral Fretilin Doutor Mariel Catir No estrutura tomac E a nível nacional Tó base Nebe serviço O esforço No dedicação tomac Ato garante A unha vitória Ba mandato da Rua No dar Presidente da República Ba campanha Segunda ronda A o Hacai Solo Tebe só participação direta O si presidente Partido PLB General Tauro Matarroa No conselheiro Partido Cunto Paulo Naimori Líderes O si partido Rua Nebe Parte maioria parlamentar E da Nebe Sustenta O milhão Oitavo governo Conselho Ba líderes No quadro Sototo O si partido Rua Nebe Participa E a campanha Da Rua Carragun Quedas E a campanha Da Loura Rau Rató A reunião Agradecimento Bote Agradecemos Apoio Nesse partido Os Verdes Nebe declara Apoio Para a reunião Candidatura E até as primeiras Ronda Agradecemos Quadros Partido PUDD Frente Mudança Organizações Sototo Resistência Nen Organizações Artes Marciais Nos Rituais Nos cidadãos Nos cidadãos Ida Nebe Apoio A reunião Candidatura No halau Campanha E a Fati Fatim E a Rai Lara Agradecemos Para o Tribunal De Recurso Órgãos Eleitorais Estáe No CNE Fiscais No Observadores Nacionais No Internacionais Rui De Idec Nis Serviço La halau Agradecemos PNTL Nebe Hanessan E a Ronda ULUG Até ne cumprir Nia Dever Mantém O Rengue E a Território Toma E a Campanha Da Rua Na eleição Presidencial E a dia 19 De Abril Resultado Final Apuramento Artigo Hito Nura Sin Hito Conabas Sim Mucnar No juramento Presidente República Se sim Investidura Ruzi Presidente Parlamento Nacional No sim Posse Terceira Mone Pública Ia Deputado No representante Orgão Sovereine Sira Seloc Nini Oen Presidente Presidente Fon Se sim Posse Ia Loran Icus Presidente Repubblica Tuang Nini Mandato No Presidente Fon Se sim Posse Ia Loran Wallu Liutia Loran Publicação Resultado Eleção Nian Orrário Nebe Iha Presidente Eleito Se sim Posse Ia Loran Guanulo Fulam Maio Tinanem Adere Tusemenes Benvindas Xemenes Xemen Amin